Olá, galerinha! Já estamos aqui de volta para a nossa segunda aula de língua portuguesa do dia, certo? Então, qual o assunto que estamos estudando, vocês lembram? Ah, estamos revisando carta pessoal, mas antes da gente começar, iremos fazer aquele momento da leitura de leite, certo? Para vocês viajarem pelo mundo da imaginação. Então, pessoal, as histórias são jardins secretos onde podemos brincar e sonhar transformando pedras em brilhantes, nuvens em brinquedos, bruxas enfadas, reúnem a razão, a emoção, o lúdico, a fantasia e nos fornecem um mapa para o encontro com o ser especial, nosso grande potencial criativo. Então, esse é um texto de Nhi Ribeiro, que lindo, não é? Então, é exatamente isso. Mas antes da gente começar a nossa leitura de hoje, iremos fazer o quê, pessoal? Ah, cantar a musiquinha da história. Deixa eu ver quem é que já está com a mãozinha levantada, vamos lá? Um, dois, três e já! No mundo das maravilhas, agora eu vou entrar. Qual será a história que nós vamos escutar? Tralala, bem caladinhos, tralala, vamos escutar. Tralala, bem caladinhos, tralala, vamos escutar. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio, da palma da sua mão, vem no meio, tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Bate a mão, bate a mão. Então, todo mundo, ó, passa a chavinha na boca e guarda a chavinha no bolso, que a nossa história vai começar. Aumentem o volume da TV, cabelinho atrás da orelha, abre o olho de coruja e, ó, fecha a boquinha. O nome dessa história é Bruxa Bruxa, Vem à Minha Festa, que legal, certo? Escrito por Varden Bruce, ilustração de Pat Ludlow. Ludlow. Meu inglês tá ótimo, né, pessoal? Então, vamos lá, é a editora Brink Book. Antes da gente começar, vocês lembram que na aula passada a Tia ensinou pra vocês a musiquinha da bruxa? Quem lembra? Então, vamos lá. Anda de vassoura e tem um narigão, é má e feiosa e mexe um caldeirão, que tem asas de morcego, dentes de piranha, pitadas de formiga, unha de aranha. É a bruxa, rá, tão malvada, rá, quer pegar, rá, a meninada, rá, mais a bruxa, rá, tem um segredo. Um segredo, se gritam com ela, rá, ela morre de medo. Vocês gostaram? Então, vamos lá. Do que será que trata essa história? Já sabemos que terá uma bruxa, não é? Então, vamos lá? Um, dois, três e já. Bruxa, bruxa, por favor, vem à minha festa. Obrigada, irei sim, se você convidar o gato. Gato, 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 por favor, vem à minha festa. Nhao, obrigado, irei sim, se você convidar o espantalho. Espantalho, espantalho, por favor, vem à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar a coruja. Coruja, coruja, por favor, vem à minha festa. U, u, obrigado, irei sim, se você convidar a árvore. Árvore, árvore, por favor, vem à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o duende. Duende, duende, por favor, vem à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o pirata. Dragão, dragão, por favor, vem à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o pirata. Pirata, pirata, por favor, vem à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o tubarão. Obrigado, irei sim, se você convidar a cobra. Cobra, cobra, por favor, vem à minha festa. Obrigada, irei sim, se você convidar o unicórnio. Unicórnio, unicórnio, por favor, vem à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o fantasma. Fantasma, fantasma, por favor, vem à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o babuíno. Babuíno, babuíno, por favor, vem à minha festa. Uh, uh, ah, ah, obrigado, irei sim, se você convidar o lobo. Lobo, lobo, por favor, vem à minha festa. Aú, obrigado, irei sim, se você convidar o chapéuzinho vermelho. Chapéuzinho vermelho, chapéuzinho vermelho, por favor, vem à minha festa. Obrigada, irei sim, se você convidar as crianças. Crianças, crianças, por favor, venham à minha festa. Obrigada, irei sim, se você convidar a bruxa. E todos foram à festa da menina. Era uma festa fantasia. Gostaram da história? Então, palmas para a história. Muito legais as ilustrações também, não é? Adorei. E vocês aí de casa, gostaram? Então, vamos agora para a nossa hora da atividade. A tia quer ver quem é que vai me ajudar a responder daí de casa, certo? Podem falar bem alto que a tia ouve daqui e podem apostar. Então, vamos lá? Então, vamos agora para a leitura do texto 1. São Paulo, SP, 25 de março de 2018. Quem é que vai ler junto com a tia o texto? Vamos lá? Quero ver quem é o menino, quem é a menina que vai ler bem bonito. É o nosso texto 1 da atividade de hoje. Então, vamos começar todo mundo juntinho? 1, 2, 3 e já! São Paulo, SP, 25 de março de 2018. Querido Paulo, estou escrevendo para contar a minha aventura das últimas férias. Acredita que eu fui visitar juntamente com meus filhos o zoológico de São Paulo? Ele é enorme. Dá para se perder. Valeu percorrer toda essa distância. As crianças amaram. Vi muitos animais que eu conhecia somente pela TV. Zebras, o leão e a leoa. Cobra de várias espécies. Girafas, pássaros de muitas cores. Macacos, patos, elefantes. Mas o que eu achei mais lindo mesmo foram as girafas. Você precisa ver. Tem pescoços grandões. Cada área tem vários funcionários para cuidar dos animais. Tudo é muito organizado e limpo. Os animais são bem cuidados. Também há muita segurança e avisos de proteção. Valeu a pena o cansaço da viagem. Vou te esperar aqui em casa para mostrar as fotos e tomar um café conosco. Beijos, Joana Maria. P.S. Dá um abraço em todos aí na Paraíba, principalmente na nossa tia Luísa. Retirado de professorgeanrodrigues.blogspot.com.br 2018.br11.br Atividades sobre o gênero carta pessoal HTML. Ponto de interrogação. M igual a 1. Certo? Então, todo mundo observou as informações direitinho contidas nessa carta. Só relembrando, quando ele fala P.E.S. É aquela curiosidade que a tia explicou para vocês lá, algumas aulas atrás, que é post-scriptum, certo? É quando a pessoa esquece de colocar uma informação dentro da carta e resolve acrescentar depois que já tem finalizado a mesma. Certinho? Então, vamos lá. Análise do texto. Questão 1. Responda com as suas palavras. Como se chama o texto que você acabou de ler? Então, pessoal, como é chamado esse texto? Muito bem. É uma carta pessoal. Uma carta escrita entre pessoas íntimas. Pessoas que possuem um certo grau de afinidade. Letra B. Qual a finalidade de textos como esse? Aqui foi letra A novamente, mas é letra B. Certinho, pessoal? Então, para que serve um texto como esse? Qual o seu objetivo? Com que intuito é um texto como esse é escrito? Vamos lá? Isso mesmo. Tratar sobre assuntos pessoais com pessoas próximas, íntimas, com o objetivo de se corresponderem, certo? Quando e onde ele foi escrito, esse texto? Vocês observaram o local e a data que aparece lá em cima, no início da nossa leitura? Então, São Paulo, SP, 25 de março de 2018. Letra D. Quem é o remetente desse texto? Quem foi que escreveu essa carta? Vamos lá? Então, Joana Maria. Letra E. Quem é o destinatário desse texto? A quem se destina um texto como esse? Quem foi que ela... Quem irá receber essa carta, na verdade? Vamos lá? Aparece o nome lá em cima do destinatário. Vocês lembram? Depois do local e data. Então, Paulo. Questão 2. Sobre o texto acima, coloque V para verdadeiro e F para falso nos parênteses, certinho? Então, vamos lá. Não existe relação de intimidade pessoal entre a remetente e o destinatário desse texto. Verdadeiro ou falso? Falso. Não é pessoal, pois uma carta pessoal, ela pressupõe uma relação de intimidade, certo? Uma proximidade entre os interlocutores, o destinatário e o remetente. A remetente utilizou uma linguagem extremamente formal ao se dirigir ao destinatário. Será que ela teve essa preocupação em utilizar as normas gramaticais? Falso. Pois uma carta pessoal, ela não exige uma linguagem extremamente formal, pois é uma carta escrita entre pessoas conhecidas, entre pessoas íntimas, certo? Entre amigos, entre familiares. Então, não há uma necessidade do autor, do remetente, ter essa preocupação em escrever uma linguagem extremamente formal, certo? Pode ser uma linguagem mais coloquial, uma linguagem que utilizamos no nosso dia a dia, pois como a Tia já falou anteriormente, é uma carta escrita entre pessoas íntimas, ok? Esse texto foi escrito com o objetivo de estabelecer uma comunicação entre pessoas íntimas, verdadeiro ou falso? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Então, acertou quem falou? Verdadeiro. Pois uma carta pessoal é justamente isso. É uma correspondência entre pessoas íntimas para relatar novidades, acontecimentos, segredos, certo? E etc. Pela estrutura desse texto, ele é considerado uma carta de solicitação. Será que esse texto é uma carta de solicitação? Está solicitando algo? Falso. Ele é uma carta pessoal, certo? A remetente trata de uma visita que ela fez ao Zoológico de São Paulo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certo? Então, é o assunto dessa carta. Três. Quem foi visitar o Zoológico com Joana? Quem estava com ela? Então, na leitura que fizemos, apresentamos essa informação para vocês. A tia apresentou para vocês. Eu acredito que vocês conseguiram ler daí de casa também. Então, quem foi essa visita que Joana relatou ao Zoológico? Quem foi com ela? Vamos lá? Então, Joana foi junto com os filhos, ok? Questão 4. O que Joana e as crianças viram? Faço uma lista abaixo. Elas viram bastante coisa, não foi? Então, mais exatamente o que foi que elas viram? Fala aí para a tia. Hum, o que mais? Isso mesmo. Mas o que mais que elas viram? Então, vamos ver se vocês acertaram tudo direitinho. Viram zebras, o leão e a leoa, cobras de várias espécies, girafas, pássaros de muitas cores, macacos, patos, elefantes e girafas. Então, foi um passeio bastante divertido, não é? Eles viram bastante animais. Questão 5. Do que ela mais gostou? Então, gostou mais da girafa. 6. Qual o grau de parentesco entre Paulo e Joana? De acordo com o trecho do texto, dá um abraço na nossa tia Luísa, eles são primos, certo? Onde Paulo mora? Vocês observaram essa informação direitinho? Na Paraíba. Oito. No trecho. Querido Paulo, estou escrevendo para contar minha aventura das últimas férias. Que expressão a autor utilizou como vocativo? Então, qual foi a expressão que ela utilizou? Querido, certo? Na verdade, é uma expressão de saudação que acompanhou o nome do destinatário da carta, que no caso seria Paulo, certo? Que outras expressões ela poderia ter utilizado como vocativo? Poderia ter usado primo, amigo, meu querido primo, priminho e etc. Certo? Pois era uma carta entre familiares, entre pessoas íntimas, ok? Próximo. Marque um X na última alternativa que explica o assunto dessa carta. Letra A. A despedida das férias de Joana. Letra B. Uma visita ao zoológico. Letra C. Uma viagem de trem. Ou letra D. Uma viagem à boa esperança. Então, a resposta já apareceu aqui no slide anterior, que é a letra B. Uma visita ao zoológico. Então, todo o assunto da carta, toda a conversa da carta, o início, o desenvolvimento e a conclusão, eles giram em torno dessa visita que Joana fez ao zoológico, certo? Dez. Marque um X na única alternativa que indica quem está enviando a carta. Letra A. As crianças. Letra B. A mãe de Paulo. Letra C. O pai de Joana. Ou letra D. Joana. E então, letra A, B, C ou D? Então, a resposta correta é a letra D. Joana. Onze. Coloque D para sentido denotativo e C para conotativo. Então, vamos lá. Quebrei um galho da árvore. Então, lembrando que D é o sentido denotativo, é um sentido real. Conotativo, vocês vão colocar C, que é um sentido figurado, ok? Então, quebrei um galho da árvore. Foi empregado no sentido real ou no sentido figurado, pessoal? Então, D, realmente ele quebrou um galho da árvore no sentido real, certo? Sentido denotativo. Não sejas escravo da moda. Então, essa palavra foi empregada no sentido real ou no sentido figurado? No sentido denotativo ou no sentido conotativo da palavra? Então, a resposta correta é no sentido conotativo. Quando ele fala não sejas escravo da moda, ele utilizou não no sentido real de ser escravizado, certo? Mas de se prender, de focar só naquilo, certo? De viver em função do que é lançado pela moda, ok? Letra C. A fruta tem um sabor amargo. Então, quando ele fala que a fruta tem um sabor amargo, essa expressão amargo foi empregada no sentido real, a expressão ou no sentido figurado, no sentido denotativo ou no sentido conotativo? Então, foi no sentido real, no sentido denotativo, certo? Letra D. Doces recordações e amargas desilusões. Então, doces e amargas foram empregadas no sentido real, no sentido denotativo ou no sentido figurado, no sentido conotativo? Então, no sentido figurado, no sentido conotativo, certo? Quando ele fala doces recordações é porque eram memórias boas, certo? Eram memórias de uma vivência que foi boa para a pessoa que está lembrando, ok? Então, por isso que ele fala doces recordações. E amargas desilusões. Quando ele fala amargas desilusões é porque foram experiências ruins em que a pessoa se desiludiu e quando ela lembra é causa sensações ruins, ok? Então, foi empregada no seu sentido conotativo, ok? Tive uma ideia luminosa. Então, será que a pessoa pensou e apareceu uma luz assim na cabecinha dela? Plim! Não. Então, essa expressão, a ideia luminosa, foi empregada no seu sentido conotativo, em seu sentido figurado, ok? Que quer dizer que a pessoa teve uma ideia muito boa a respeito de um determinado assunto. F. Os cometas têm uma cauda luminosa. Ah, agora sim, foi empregada em seu sentido real a palavra luminosa, em seu sentido denotativo, ok? Porque trata realmente de algo brilhante que vem na cauda dos cometas, ok? Que transmite luz. G. Ligue com cuidado página por página. Então, quando ele fala página por página, realmente foi empregada em seu sentido denotativo, em seu sentido real. H. É página virada descartada do meu folhetim. Então, quando uma pessoa fala para outra que ela é página virada, será que realmente ele está se referindo a uma página de um livro? Não. Então, foi uma expressão empregada em seu sentido figurado, em seu sentido conotativo. A pessoa se refere que esqueceu aquela pessoa, excluiu aquela pessoa de sua vida, ok? Letra I. Surgiu uma onda de boatos. Será que as pessoas começaram a comentar vários boatos e veio aquela onda e inundou tudo? Não. Então, foi uma expressão empregada em seu sentido figurado, em seu sentido conotativo, certo? Então, ele se referiu, ele utilizou essa expressão se referindo que surgiram muitos boatos de uma vez. Então, foi uma expressão empregada em seu sentido figurado, em seu sentido conotativo, certo? As ondas do mar nos encantam. Ah, agora sim. Ondas foi empregada em seu sentido real, em seu sentido denotativo. Realmente, a ondinha do mar, como conhecemos, certo? K. Os preços ficaram congelados durante um certo período. Então, será que os preços vão se congelar? Não. Ele fala, essa expressão é utilizada quando o preço, ele parar, ele irá ficar estável, ele não irá subir durante um período de tempo, certo? Então, foi uma expressão empregada em seu sentido figurado, ok? Em seu sentido conotativo. E letra L. Comida congelada é uma opressão prática. Ah, agora sim. Congelado no seu sentido real e seu sentido denotativo, ok? Todo mundo entendeu direitinho essa diferença entre o sentido denotativo, que é o sentido real da palavra, e o sentido conotativo, que é o sentido figurado? Maravilha! Vocês estão, ó, nota 10. Então, vamos para o nosso desafio de hoje? Tã-tã-tã-tã. Qual desafio a tia terá trazido hoje para vocês, hein, pessoal? Quero ver quem é que vai acertar. Ah, é o desafio do M ou N. Encaixe o nome das figuras na cruzagem abaixo. Então, esse é um conteúdo de revisão, certo? Acredito que vocês já estudaram, mas vamos relembrar, ok? O M, utilizamos antes de P e B. Então, fiquem atentos. Primeira palavra, âncora. E então, pessoal, M ou N? Acertou quem falou letra N. Âncora. Dois. Interrogação. E então, pessoal, utilizamos N ou M? Vamos lá? Muito bem. Acertou quem falou N. Três. É... Campainha. M, certo? Pois o M, utilizamos antes de P e B. Próximo. Envelope. Envelope, utilizamos N. Muito bem. Vocês estão muito bons nisso. Vamos ver se vocês acertam a próxima. Pombo. M ou N? Vamos lá? Então, acertou quem falou M, certo? Pomba, pois o M, ele vem antes de P e B. Próximo. Seis. Ventilador. Acertou quem falou N. Muito bem. Sete. Dente. Acertou quem falou N. Oito. Sombrinha. Vocês já ouviram essa expressão? Sombrinha. Então, sombrinha. Utilizamos M, pois o M vem antes de P e B. Muito bem. Nove. Bombom. Utilizamos o M, pois está antecedido da letra B. Dez. Empada. Utilizamos M, pois vem antes da letra P. Onze. Ambulância. Utilizamos M, pois está antes da letra B. Doze. Lanterna. Qual letra utilizamos? M ou N? Letra N. Muito bem. E por fim, lâmpada. M ou N? Acertou quem falou M. Certo? Então, só lembrando. Vamos lá. Número 1. Âncora com N. Dois. Interrogação. Foi utilizado o N. Três. Campainha. Foi usado o M. Quatro. Envelope. Foi utilizado o N. Cinco. Pomba. Foi utilizado o M. Seis. Ventilador. Foi utilizado a letra N. Sete. Dente. Foi utilizado a letra N. Oito. Sombrinha. Foi utilizado a letra M. Nove. Bombom. Foi utilizado a letra N. Dez. Empada. Foi utilizado a letra M. Onze. Ambulância. Foi utilizado a letra N. Doze. Lanterna. Foi utilizado a letra N. E treze. Lâmpada. Foi utilizado a letra M. Todo mundo acertou? Talvez. Para vocês. Vocês estão nota dez. Muito rápidos. E por fim. Vamos fazer o resumo da nossa aula de hoje. Sobre cartas. Então. É um instrumento de comunicação. Presença de um destinatário e um remetente. Possui local e data. Vocativo. Corpo do texto. Despedida e assinatura. E trazendo para a carta pessoal. É aprendemos. Relembramos. Na verdade. Que é um assunto de revisão. Que a carta pessoal é utilizada entre pessoas íntimas. Com o objetivo de se corresponderem. Certo? Podendo conter notícias, novidades, segredos. Dentre outros assuntos. Ok? Então por fim. Temos a nossa mensagem final. Quem vai ler junto com a tia? Vamos lá? Seja girassol. Busque sempre a luz. Fique de pé a cada amanhecer. Mantenha o pensamento positivo. Seja um incentivador. Ame a sua própria companhia. Seja lembrado pela sua essência. Seja forte em meio à tempestade. Então esse é um texto do pequeno mestre. Então a tia gostaria de agradecer pela participação de vocês na nossa aula de hoje. Vocês estão, ó. Nota 10. Cada vez mais participativos. Um beijo. Espero vocês na nossa próxima aula. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho